Já sim, Fachel, a divisão de homicídios abriu um inquérito e ainda durante a madrugada os agentes foram para o local lá em Piedade, também está sendo feita uma perícia no local. Esse bar fica ali em Piedade, na Zona Norte, na rua João Pinheiro, na esquina com a rua Tereza Cavalcante. Testemunhas contaram que um carro preto parou em frente a esse bar durante a madrugada. Algumas pessoas desceram, não se sabe ainda o número exato de atiradores, então elas começaram a atirar em direção a esse bar. As testemunhas disseram que essas pessoas estavam armadas com um fuzil. Durante esse tiroteio, quatro pessoas, ou melhor, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Uma delas com perfurações no braço e três feridas por estilhaço. Os feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier. A polícia continua investigando, a gente, é claro, continua de olho. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Fachel. Pois é, Paulo Mário, e olha, eu tenho uma informação aqui de que a gente conseguiu uma entrevista, Paulo Mário, com alguém que estava dentro do bar no momento desse fuzilamento, porque as pessoas passaram ali com o carro com um fuzil, como você falou.